O que foi, Jana? Fé, me ajude a fechar logo aqui as paradas. Hã? Ai, cara, que me deu isso. Nossa, eu tô arrumando as paradas pra ir embora. Tá, mas tu quer gravar o vídeo agora? Eu tenho que salvar, eu tenho que salvar. Eu não vou gravar salvo do Deggin, vai que alguém me mata. Ah, verdade, eu esqueci. Vai que ele descobre alguma coisa que eu tenho gravado aí, você posta pra mim. Eu esqueci. Eu morrer junto com você. Mas se tu morrer junto comigo... Tá, mas como é que a gente vai fazer? Se tu morrer junto comigo, o que vai acontecer? Vai estar no celular. Alguém vai achar meu celular. E vai postar o vídeo. Se você encontrar o celular e ver esse vídeo, e ele não tiver ido pro YouTube, a gente morreu, você pega e coloca isso no YouTube. Logo no YouTube, entendeu? No meu canal que tá logado aí no celular. Então, seguinte, ó. Só que a gente tem que ser rápido, porque eles já estão colocando tudo na sua mão. Estão arrumando as coisas e já falam em teu pé. E assim... E como é que a gente vai fazer? Essa é a ideia. Eu não sei. Tá doida, gente? Eu acho que vai ter que abandonar o Deggin. A gente tem que disfarçar. Eu não sei, eu acho que deve... Tá chamando ajuda. Tá chamando ajuda. Ai, eu vou fazer o que, ó. Ai, eu já sei. O que é, Jorna? Ai, meu Deus, família. Meu Deus, não para, mas de fio. O que foi? O Jorge é curioso, Jorge. O Jorge é curioso. E vocês estão roubando as coisas aí? Não, nada. Não, nada. Estão fazendo o vlog da viagem. É, fazendo o vlog da viagem. Não, estou fazendo o vlog da viagem. Pode ser curioso. Ai, curioso. Ai, meu Deus. Isso, é um curioso, né, cara? Meu Deus. É, tem que ficar esperto, né? Viu? Se qualquer alguém perguntar do celular, nós estamos fazendo o vlog da viagem. Meu Deus, mas perde essa chave, né? Ué, é bom botar uma cordinha na chave, chaveirinho, sabia? Botar um rastreador. Você foi tomar banho. Não está na roupa suja, querido. No banheiro. Ó, viu? Quer ver? Aham. Que isso? Passa um perfume pra ver a gente chorar vizinha dentro do carro. Ah, tá. Ó, gente, eu gosto muito desse aqui, ó. Propaganda. Mas se você quiser me dar um pau, mandar lá no meu... Viu? Achou a chave. Viu? Com o Ié, a gente sempre sabe das coisas. A gente sabe de tudo. Calma, ó. Vou ando por trás, ó. Viu? A gente sabe. Aham. Queria captar a chave. Não pode mostrar as coisas, tem coisa aí. Não, não tem isso. Daqui é um absorvente, gente. Meu Deus, eu estou desaguando. Desaguando. A mulher é borrágica. Estou 30 dias nessa situação. Por favor, se algum ginecologista, algum médico quiser marcar aí uma... Sei lá, fazer um patrocínio? Para tentar arrumar o que eu estou estragada. Porque já me disseram que eu estou estragada. Estou com defeito. Por favor, chama o meu direct lá no Instagram. Aproveita, se você não for inscrito, não se inscreve. Me segue na rede social. E vamos para o vídeo. E vlog, entendeu? É vlog. Eu entendi. É vlog. O que é isso? Eu vou botar meu... Eu vou botar meu deck aqui, Matheus. Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora eu entendi. Editor, capricha nos memes. Agora eu entendi. Está faltando memes nesse vídeo. Editor, vagabundo. Ei, vagabundo, estou pagando, caralho. É mesmo, é? Ó, vou botar a plantinha aqui. Vou fechar. É preciso. Tá, mas se eles quiserem ver. Não, ninguém vai ver. Eu vou andar com meus... O Jorge é curioso. O Jorge é curioso. Vai ter que tomar da minha mão. Aonde nós parar, aonde nós for. Isso aqui, entendeu? Se eu não estiver com ele, vai estar com você. Tudo em uma arregaçada, TV. Isso aqui, ó. Isso aqui tem que guardar. Eita, ele embora já o... Ah, isso aqui é as contas que não é pagu. Pagou já as contas? Isso aqui é o... Tá esquecendo de nada? Isso aqui é o... Calma aí. Isso aqui vai nos meus bolsos, que é cada cinco minutos que você se trocar. Sério mesmo? Eu virei morrer em morragem, que eu falei. Meu Deus, eu ia precisar de tomar sangue? Minha maconha. Vou mais ou menos, estou nessa situação. Eu não posso... O problema de tudo é que nós vamos ter que ir andando bem devagarinho, que eu não posso nem correr. Vamos botar as coisas ali na frente. Daqui que eu levo alguma coisa pra mim. Ô, por que que você está gravando de um tripé a boca aberta? Ai, meu Deus. Você também não me dá tripé? É, é. Olha, eu tenho que fazer tudo. Ó, está levando as coisas, hein? Foi, Jack? O que foi? Mais um curioso. É tudo curioso. Né? Tudo curioso. Vou aproveitar que ninguém está gravando e vou fazendo o vlog da viagem. Né? Ai, ó. Meu Deus, arregaçaram no áudio. Ô, o tijão está vinte e quatro horas. Está na vida real. Porra. Paran. Não vai esquecer dos nossos chinelinhos. Ei. Hã? Matheus, vem me ajuda. Ah, eu estou filmando? Como é que eu vou passar pra lá? Ih, agora eles trancaram o caminho ali, ó. Nossa, como é que eu vou passar pra lá? E agora? Eles viram ir lá pra frente. Eles estão botando as caminhonetas aqui na frente. Eu achei que eles iam deixar carregando tudo aqui atrás. Como é que eu vou passar pra lá? E já estão saindo, né? Estão tudo ali no meio do caminho esperando as coisas. Como é que vai fazer, já? Vai sair de algum jeito. Não, gente. Não, gente. Né? Né? Tudo aqui não vai perder as minhas coisas. A cara deles perder as coisas. É. Não é? Vou botar minha bota. E nós vamos disfarçar a gente. Nós vamos fazer a volta. Só que assim, ó. Quero ver com esse flash. Como é que nós vamos passar gravando. Vixe que tava pegando luz, né? E sem flash a gente não enxerga nada. Tá escuro. Vou sem fechar a bota. A gente precisa de luz. Ih, Juana já tá falando pra entrada ainda, caminhonete. Calma, eu preciso calçar o tênis? Como é que eu vou? Ai, tem chinelo. Tem chinelo? Não tem nenhum chinelo aqui, doida. Shhh. Pode falar alto. Vai. Caraculho. Ui, essa não é a minha. É aquela que não faz barulho. Hã? Amor, tem que ir lá e desligar o teu computador, meu amor. É? Tô fazendo vlog da viagem. Vlog da viagem. Vai lá, tem que ir lá e pegar o negócio lá. Ih, fui. Fui, fui, fui. Fui, fui. Fica lá com os piais lá. Vai, vai, Juana. Vai. Vixe aí. Vixe aí. Vai, Juana. Vamos, vamos. Ai, eu não vou cair. Vai, Juana, direito. Direito, Juana. Eu tô chegando. Eu tô pisando. Eu tô pisando. Pô, gente, volta ali. Vai, Juana, só vamos. Só vamos. E onde é que é que tu escondeu? Eu não tô chegando. Eu também não tô chegando. Eu tô chegando. Ai, gente, é aqui na esquina. Na esquina, na esquina. Não é macumba, gente. É macumba encruzilhada. Eu não tô. Oi, eu tô mais encruzilhada. Credo. Acho que é tu que é a macumbira. Nossa, gente. Fumo rápido, Juana. Para com isso. Peraí, o saquinho tá ligado a contar. Calma, calma. Olha o Jack, o Jack. Os caras cantando. Aqui. Eu vou dar um nó pra não cair. Vou sair aqui. É. Juana, não dá pra enrolar muito aqui, ó. Olha aqui. Aqui, eu tô tremendo. Meu Deus do céu. Também. Meu Deus, eu tô tremendo. Se ele descobrir, sabe? Você tá morto, né? Você tá morto, eu não. O Jack já botou fogo no bagulho. Verdade. Ah, melhor não levar, Janan. Não. Eu não apoio levar. Tá gravado. Foi a porra nenhuma. Só tem que fazer o bagulho e calabora. Ah, então tá. Então, a hora que sobrar a lenha dele, Eu já tô acostumada, né? É, então tá. Aham. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Vou botar pra ele. Eles vêm pra aqui. Vai, vai, vai. Eu dei uma patinada no barro aqui. Tem uma afundada. Eu acho que eu tô gordinho. Ai, meu Deus, família. Por que eu tô andando agachadinho? Você tá no meio de escuro. Eu tô fazendo aqui no indivíduo, assim. Meu, eu acho que tem muito barro. Vai, meu. Tem muito barro aqui, ó. Deixa eu furtar pra camarada. Vai, vai, vai. Aqui por trás, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Fim de que a gente tá na caminatinha ainda. Não, eu vou botar lá atrás contigo. Isso, bota aí, bota aí. Conseguiu, Júlio. Você lá? Conseguiu. Ai, eu ia terminar o bate. Eu vou me curar do drag com o próprio drag. Vai. Ai, graças a Deus. Então agora... O que? Agora a missão prossegue. A gente tem que continuar a viagem até chegar em casa com esse... Com essa salvação. A última que a gente conseguiu salvar. Inteira. Se ele descobrir, ele vai queimar. Ai! Que cagaça. Que caga... Que cagaça aqui. Parece que nada. Salvar? Sim, eu nem queria salvar a minha alma. A gente tá falando das coisas boas. É, a gente tá querendo ir lá naquele hotel que vocês gravaram. Abandonado lá, né? Nossa, lá. É, então eu já tô fazendo... Não tem que ter a salvação mesmo. Sim. Eu tô fazendo uma oração pra salvar, né? Eu vim ver se tá tudo certo aqui. Se colocou tudo as coisas ali. Tudo. Acho que tá bom. Eu dou a mão da minha mochilinha aqui, ó. Nossa, o tia aqui é curioso, cara. Fila puta. Nossa, ele vem que vem que não está fazendo, na verdade. Eu acho. São tudo curioso. Deixa eu botar a minha mochilinha aqui. Mas eu tinha no outro bolso. Pera, caralho. As contas pagam, que falta pagar um monte e depois eu vou fazer... Botar por... Olha, conta pra pagar, meu filho. YouTube, vamos pagar a manhã daí. Ai, é isso. Então é nóis. Agora vamos conseguir viagem. E seja o que Deus quiser. Que nós cheguem bom meado. Mas tu não acha que o João talvez desconfie ali. Não, ele tá aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Ó, mostra aqui, ó. Mostra. Tá aqui no cantinho. E aí a minha mochilinha vai ficar aqui, ó. Entendeu? No meio da minha perna. Ele não vai ver. Porque é preto igual a minha mochilinha. Não vai ver. Entendeu? Yes. Yes. Até mais.